Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre o mundo moderno. O peta francês, Alfred de Mousset, dizia Todo mundo tem óculos, mas poucos sabem dizer quais são as cores de suas lentes. Vivemos em uma sociedade superficial que aponta o defeito do outro, mas não corrige os seus próprios. Na psicologia, aprendemos que só vemos no outro aquilo que temos dentro de nós. O mundo moderno é o mundo dos refletores, da aparência, da imagem, da vaidade, da maquiagem que embeleza por fora o que pode estar podre por dentro. Perdeu-se a medida correta de valores e atribuiu-se a primazia às realidades inúteis. Esquece-se que a moralidade consiste não só em distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o perverso, entre o verdadeiro e o falso, mas também em ser verdadeiro, correto, sincero e justo. Por outro lado, a justiça rígida, implacável e abstrata, incapaz de levar em conta contextos e circunstâncias atenuantes, se transforma em injustiça, crueldade e impiedade. Por isso é necessário pedir o espírito de sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, para ser sinais do amor de Deus. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.